Carlos Alberto Brilhante Ustra, nasceu em Santa Maria, 28 de julho de 1932, e foi um coronel da ativa do Exército Brasileiro, ex-chefe dos Centros de I e E de Pessoas que se opunham à Ditadura Militar, o DOICODE do Segundo Exército, de 1970 a 1974, um dos órgãos atuantes na repressão política, durante o período da Ditadura Militar no Brasil, de 1964 a 1985. Ele escreveu dois livros de memórias, Rompendo o Silêncio, 1987, e A Verdade Sufocada, 2006. De setembro de 1970 a janeiro de 1974, Ustra chefiou o DOICODE do Segundo Exército, São Paulo, órgão encarregado da repressão a grupos de oposição à Ditadura Militar e aos grupos de esquerda que atuavam na região em prol da suposta democracia e dos supostos direitos humanos, coisa que nenhum governo comunista respeitou. Na visão da direita, foi um herói que desde jovem esteve na linha de frente do combate à guerrilha. Guerrilha urbana, do Araguaia e guerrilha do Caparaó, ações feitas por comunistas que buscavam apoio popular assim como China e Cuba. Enfrentou maus brasileiros, verdadeiros doentes mentais, que treinados por Fidel Castro e financiados pela URSS tentaram implantar a ditadura do proletariado no Brasil, perseguido, após a lei da anistia que só valeu para os traidores, foi também um símbolo de resistência para a juventude. Que seu espírito encarne nos brasileiros, civis e militares, nesse momento em que os inimigos de ontem, hoje estão no poder. Excessos podem ter havido de ambos os lados, disse o coronel Ustra em entrevista de 2014. Isso é a mais pura verdade, fácil de constatar quando pensamos no histórico da esquerda nacional e internacional. Nacionalmente foram conhecidos como bandoleiros, insurgente ladrões, o que se confirma quando pensamos em atos terroristas, como escrito no manual do guerrilheiro urbano de Carlos Marighella, onde disse, e nossa guerra é de guerrilha urbana, uma guerra psicológica, guerrilha rural. Claro, como a maioria dos movimentos internacionais. O que o Ustra deveria ter feito, combatido com flores? Com abraços e beijos, se curvado ao leviatã? Ou dado de mãos beijadas sua família como moeda de troca? O que a maioria não sabe é que os derrotados do sistema comunista costumam serem eliminados sem dó nem piedade. Continuemos. É comum, como descrito no manual dos guerrilheiros, usar armas para levar para a cova seus opositores, justiçar, por fim a vida dos traidores ou desertores do movimento, levar para o beleleu os caguetas, os informantes, por fim as propriedades não colaboradoras, etc. O guerrilheiro urbano é um inimigo implacável do governo e infringe dano sistemático às autoridades e aos homens que dominam e exercem o poder. Isso é uma pequena amostra do que está escondido no manual dos guerrilheiros que atacavam o Ustra e seus apoiadores, pois toda história tem três lados, o do acusador, o da vítima e a verdade. Nas palavras dos guerrilheiros do Brasil. O guerrilheiro urbano, no entanto, difere radicalmente dos delinquentes. O delinquente se beneficia pessoalmente por suas ações, e ataca indiscriminadamente sem distinção entre explorados e exploradores, por isso há tantos homens e mulheres cotidianos entre suas vítimas. O guerrilheiro urbano segue uma meta política e somente ataca o governo, os grandes capitalistas, os imperialistas norte-americanos, ou seja, quem está dentro morre dentro, quem está fora também. O ódio do revolucionário também foi documentado no manual guerrilheiro quando colocou que o contra-revolucionário direitista deve ser perseguido por criar confusão, não asaaltar bancos, por não jogar bomba-as, por não sequestrar, não assassinarrar, e não cometer o crimes mais atrozes. Ustra morreu na madrugada de 15 de outubro de 2015, no Hospital Santa Helena em Brasília, em razão de uma pneumonia e de falência múltipla de órgãos. Ele estava internado para tratamento de um câncer. Em 17 de abril de 2016, o deputado federal Jair Bolsonaro, PP Rio de Janeiro, homenageou o coronel Ustra em seu voto pelo impeachment da presidenta Dilma Rousseff, gerando revolta das vítimas da ditadura e repercutindo na mídia internacional. O que não foi dito e que é importante salientar, abre aspas. Bolsonaro não elogiou gratuitamente por conta da situação oportuna, ele somente retribuiu os elogios de um outro deputado, Glauber de Medeiros Braga. Mas quem seria esse deputado que elogiou insurgentes de todo tipo? Um advogado e político brasileiro, atualmente deputado federal, filiado ao PSB desde os 18 anos, mudou sua filiação para o Partido Socialismo e Liberdade, PSOL. Entre suas palavras na data do impeachment da presidenta Dilma Rousseff, podemos observar, abre aspas. Eduardo Cunha, você é um gangster. O que dá sustentação à sua cadeira cheira a enxofre? Eu voto por aqueles que nunca escolheram o lado fácil da história. Voto por Marighella, por Plínio de Arruda Sampaio, por Luiz Carlos Prestes, eu voto por Olga Benário, eu voto por Zumbi dos Palmares, eu voto não. Créditos para Edson Pinto Coelho, auxiliar de pedreiro, porteiro, jardineiro, auxiliar metalúrgico, estudante de filosofia e entusiasta do folclore e das fábulas. Um carinha que começou o seu desejo pelas artes em 1990, muito por conta do Jaspion e Ninja Jiraya, duas séries que passavam na extinta TV Manchete. O desejo pelas artes marciais foram determinantes para o surgimento de outras artes, como pintura, natação, karatê, música e mamonas assassinas. O desejo pelas artes marciais foram determinantes para o surgimento de outras artes, e sejam bem, muito por conta do Jaspion e Matos. O desejo pelas artes marciais foram determinantes para o surgimento de outras artes,